E o bravo tem nome Cê vai tentando, gosta da papada Cê vai jogando com essa bela palavra Que sedução, bebê não sai de cima Respeita, faça, não me superestima Mas eu me lembro, não se perda Então vai, descendo, descendo Então vai, pra bando, nossa roça Sali, entrando água em pó Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso a amiga contou Não fui, não bebi, só ganho Cê vai cantando com essa bela Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, olha só, não me superestima Amar, não me louca, não me suivi Tá lá e te cedo, te cedo e te agaita Pando nossa roça Sali e tentando aguentar Acalada 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 Acalada